Olá, eu sou o Guilherme Guilherme e este é o Direto da Bolsa. Os papéis da construtora MRV chegaram a subir mais de 5% nesta quarta-feira, após a empresa lançar uma plataforma de vendas totalmente online. A ideia da empresa é melhorar a experiência do comprador, reduzindo a burocracia na hora de adquirir o imóvel. No mercado imobiliário, é comum as negociações durarem dias e até semanas. Com as vendas digitais, a MRV prevê possibilitar a assinatura do contrato no mesmo dia. Para alcançar essa transformação digital, nos últimos 5 anos, a empresa teve que gastar R$ 250 milhões. Um investimento, que representa cerca de 16% da receita operacional líquida da empresa no terceiro trimestre do ano passado, agradou o mercado. Em relatório, analistas da Guide classificaram o lançamento das vendas online como positivo e ressaltaram que, com a plataforma, a MRV consegue atingir uma maior quantidade de clientes com menos capital humano. Nos últimos anos, a construtora mineira vem tentando se adaptar às mudanças de hábitos de consumo. Em outubro de 2019, a empresa lançou a plataforma Lugo, focada em locação de imóveis construídos pela MRV, e tudo isso de uma forma totalmente online. Apesar da alta recente, os papéis da MRV chegaram a despencar 6% na segunda-feira, quando os temores sobre o coronavírus exerceram forte pressão sobre quase todos os papéis da bolsa. Com isso, até ontem, as ações da construtora acumulavam queda de 6,68% em 2020. No ano passado, a alta foi de 74%. Enquanto isso, na bolsa, o Ibovespa caía 0,59% por volta do meio-dia e ficava em 115.793 pontos. Pela manhã, o índice chegou a abrir em alta. No mercado de câmbio, o dólar subia 0,27% e era negociado por R$ 4,20. Este é o Direto da Bolsa. Tudo o que você precisa saber sobre mercados, você encontra aqui, no site Exame.